Música Quais são seus principais projetos para esse ano agora de 2015? Eu considero a questão do bilhete único, que é uma luta que a gente tem desde o primeiro mandato, ou seja, que possibilita a pessoa fazer a interação do ônibus em todos os outros modais, por exemplo, com o mesmo cartão, pegar a bicicleta através do Bike Santos, ingressar no VLT que vem por aí, fazer a travessia, por exemplo, da barca, ou seja, a integração dos modais que se dá a partir do bilhete único. E mais do que isso, possibilita que a gente faça com que hoje a baú de ação seja feita num único lugar, que é no terminal de passageiros, possa ser feita em qualquer lugar da cidade, ou seja, a pessoa desce de um ônibus, pega outro sem pagar outra condução por isso, e ainda a gente poderia dar uma destinação melhor àquele lugar onde hoje é o terminal, que é um espaço muito amplo, e essa baú de ação podia ser feita em qualquer lugar da cidade, com a condição implementada do bilhete único. Recentemente, principalmente a Zona Noroeste, foi atingida em menos de um mês, duas vezes, pela questão das chuvas, e muitas pessoas, para não dizer uma grande parte dos bairros da Zona Noroeste, foram atingidas, fazendo com que as pessoas perdessem os seus patrimônios. Por isso, apresentei um projeto de isenção de IPTU, ou seja, o imposto predial de território urbano é um imposto que as pessoas pagam por ter as suas casas instaladas. E isso não é um projeto novo, já é uma realidade, inclusive na cidade de São Paulo, ou seja, que você dá uma isenção, a pessoa então não paga o IPTU uma vez, ela teve o seu patrimônio atingido. Apresentei esse projeto, tem curso na Câmara, espero que a Câmara também aprove e que o prefeito Paulo Alexandre sancione que a gente possa, no mínimo, dar uma resposta mínima, pequena, mas que a gente consiga a isenção de IPTU para os munícipes, em especial da Zona Noroeste, que foram atingidos pela questão das chuvas dos últimos tempos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto